Se lascar, ele se lasca de qualquer jeito, qualquer mapa, né? Eu quero jogar de Esca, mas também tem um preconceito... Preconceitado. Soltar o equipador dele. Pega aí, Cris. Você desativou, você quer zica? Porra, o Demert... Oh, te ameaçou. Eu não deixava. Não me interessa, sei lá, é a coroa. O seu drone achou uma bomba. Porra, os cara escolheu logo o melhor lugar de cara. Porra, o palco. Não, porra. Palco e torre de vigia. Foi, porra. Não. 10 segundos. Ah, foi teatro. 5 segundos pra inserção. Caralho, acho que eles acham que nessa é muito ruim, mano. Porra, no mínimo, né? Tipo assim, vamos tentar ganhar nessa. Porque... E a gente ganha nessa. Ah, se a gente ganhar nessa, a gente ganha em todas. É um pensamento lindo. Distanciada, dona, desplanda! Distanciada, dona, desplanda! Olha, tá um atilho em mim. Olha, tá um atilho em mim. Ô, que que tá? Ah, qual que deu um pre-fire em mim? Morreu Como assim, velho? Eu nem sabia pra mim que era bugado, cara Meu drone Oi? Cris, eu não tô te ouvindo Meu drone tá aqui nessa Nossa Nossa, morri na pistolinha Tá me ouvindo agora? Tô, agora eu tô Ah, mano Cadê o caralho? Pegou no capacetil do... Também o tiro parece que nunca acaba, né? Se é comigo, eu tinha dado dois tiros e já tava lá Pra carregar Tengo dois carregadores de reserva Aonde? Lavanderia? Não, não, bobinho Tá no Polo Sul Eu vou tentar fazer esse spawn kill dos caras, mano Será que dá? Eu vou correr ali no meio do bagulho E vou tentar pegar esses arrombados Porra, minhas câmeras nunca ficam do jeito que eu quero, velho Câmera ativada e apostas Comunicado Comunicado A área da bomba foi comprometida A área da bomba comprometida Planejar de acordo Ah, drone, dá desgraça Você pegou minha câmera, filhão da puta Tá me ouvindo, Pé? Pé? Tô SBA preparado e apostas Arame farfado, ok Dá uma fiada que serve até pra barbear Reponda o caderno Reponda o caderno Ah, mano Esse cara atirando ali, velho Nossa, olha como o Bucky me matou Ah, não Tá de sacanagem O Bucky tá no salão Meu Deus O Johnny do Eco me fudeu O cara foi mirando na porra do Johnny do Eco Pegou de... Ah, meu Deus O cara tá com a bombinha na mão pra mim É, pra mim também Tá bugado O cara tá no drone Ah, meu Deus Pra mim tá meio bugado, velho Sei lá, tá estranho O Bucky tava dentro da mesa, mano Na câmera da morte, velho Eles perderam lá embaixo, né Ah, não Baixo, não Eles perderam no... Vocal Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba Filho da puta Ah, vai tomar no cu, velho O cara parou o drone do lado do meu, velho O maluco Explodiu os dois Você acredita nisso? Pô, tô até desarrombado, mano É que eu não vi quem era, mano Ah, que cuzão, cara Tá até a localização da bomba Extratível Apassada a zona de explosão Carregando Drone ativado Drone ativado Drone ativado O denotivador não está mais sob sua guarda Ah, velho Tô vendo alguém, hein, Cris? Fê, foca no defuso Ah, caralho, mano Onde tá o defuso, Cris? Tava na escada Ela tá aqui, ó Ah, tá aqui comigo Porra, tô tonto ainda, cara Cadê? Ela vai rotacionar, Fê Atua as costas Isso Vai me dando na esquerda, Fê Isso, vai tentando dar a volta nela Direita, ó, tá nessa só da direita Aí Peguei, caralho, é nossa Boa, meu garoto Ó, olha os olhos dela, viu? Não Tava revirado Olha lá Eu nem vi Sentei com a perereca na cara dela Ai, caralho Esse cara tá dronando muito Proteja as bombas Que? Que foi? Caguei Tá com a perereca Não 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 Aqui tem feito Atrás Tem nego aqui, ó Caralho, pode ser chatinho Gênero iniciado E os que tu tá passando aí, tu fala, diabo Ah, velho Não deixa o dono da fit entrar, Fê Não deixa o dono da fit pegar a mina Entrou, pô Ele entrou Peguei, peguei Escada, Cris Peguei ribana Escada, Cris Escada Puta Tô cego Tô cego Peguei, peguei Calma, calma que eu peguei Calma que eu peguei Tô avisando só, pô Não tá mais escado Já tá na parte de embaixo, Fê Peguei Nossa Ah, não Tem outro aí Peguei Tweet Peguei Tweet Peguei Tweet Peguei Boa, meu garoto Boa, caralho Nossa, porra Esses caras jogam muito, né, velho Meu Deus Esse maluco é meu herói Melhor bug do Brasil, né Até eu quitou Caralho, esse cara é ruim, hein, filha Por que não? Depois dessa eu vou sair do jogo Ah, não Meu Deus Até o busso Até o busso Porque nós não almoça, né Só janta Perdemos nada Tamo no maior jogão aqui, fio O Cris joga muito Caralho, Cris Eu tô gravando essa porra Você vai ver, velho Eu vou postar, mano Puta que pariu Ah, tu vai postar bem É que eu tô mal Não, velho Tu é bom sempre, velho Agora você vai fazer as 5 kills aí Pra fechar o vídeo Ixi, mano Ixi, mano Ah, velho Na moral, não curti não, velho Ah, que isso Começou Bom, gente Aí, gostou Deixa o seu like Compartilha o vídeo Tamo junto É dois Falou Eu vou sair Do it Do it Do it Do it I knew it all I said I can do it Do it Do it I knew it all We some MVPs We the state champs Getting scouted I believe in me Never really care No, no doubters I can do it Do it Do it